Boa noite, eu sou o jornalista Renato Martins, apresentador convidado do debate de hoje. Estou com vocês aqui na TVE todas as semanas, no Frente a Frente, mas hoje aqui no Debates TVE para discutir sobre um assunto muito interessante, talvez nunca discutido na televisão aberta antes aqui no Brasil, a questão da comunicação positiva. Um estudo conduzido por pesquisadores de ciências da computação da Universidade Federal de Minas Gerais revelou que entre 50% e 70% das notícias publicadas na internet pelas grandes empresas de mídia são negativas. Este estudo também apontou que as notícias mais positivas, aquelas bem mais positivas, e as mais negativas são as mais populares, os extremos. Por outro lado, cresce o número de pessoas que não querem mais saber de acompanhar esse noticiário pessimista. Afinal, o jornalismo perdeu, será, a capacidade de falar sobre o que está dando certo? Escândalos e catástrofes chamam mais atenção do que as notícias positivas? Temos para os nossos convidados de hoje. O criador do programa Bem Maior, o psicólogo Guilherme Barros da Luz, e a doutora em comunicação, Valéria De Luca, minha colega jornalista. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode acompanhar também no Facebook da TVE e faça perguntas. Interaja conosco pelo WhatsApp, já está aqui do meu lado, 984-516-352. Repetindo aí, está na sua tela, 984-516-352. Se você é fora da região de Porto Alegre, você tem que colocar o 51 para mandar a mensagem. Valéria, muito boa noite, obrigado pela presença aqui na TVE. O prazer é todo meu. Você acha que nós jornalistas estamos um pouquinho preguiçosos, nós somos comodistas e seguimos há muito tempo essa escola do jornalismo catastrofista? É cultural, mas a gente não pode perder de vista que o interesse público aliado a relevância é o parâmetro para a prática jornalística. Eles, dois critérios de relevância e de interesse público, é o que devem balizar os critérios de noticiabilidade. A hora em que nós vamos decidir o que entra e o que não entra no noticiário e qual a abordagem que a gente vai dar. Se a gente parar para pensar, a violência, catástrofes, não são invenções do jornalismo, mas a gente pode dizer que essa espetacularização da notícia, sim, é uma coisa que vem entrando na nossa pauta e, infelizmente, está se tornando uma rotina. É, aí que eu acho que a gente tem que pensar um pouco na quantidade, na intensidade que se trata esses fatos noticiosos, né? É claro que existe desgraça, existe problema, mas será que é isso que o nosso telespectador, que é o espectador, o leitor, o internauta, quer só isso realmente? Se não se oferece outra coisa? Como é que você sabe? Eu acho que há um equívoco quando a gente diz que o sujeito, ele gosta da tragédia, principalmente da tragédia alheia, da catástrofe, da morte, da violência, do filho que mata a mãe. Eu acho que não é por aí. O que acontece é que as pessoas têm necessidade de informação. Quando elas têm uma necessidade de informação, é porque algo no cognitivo dela está em aberto, está com falha. Então, ela vai buscar essa informação. Isso é um processo cognitivo que dispara um processo afetivo. Em que fonte que eu busco isso? E os meios de comunicação de massa, há muito tempo, se colocaram como um intermediador, um mediador entre os fatos, os acontecimentos e a sociedade. Nesse sentido, é que nós assumimos a função de formadores de opinião, a função de líderes de opinião e aí é que nós temos que parar para pensar e revisar as nossas práticas. Talvez alguns conceitos lá da academia, das teorias da comunicação, estão ficando para trás. Talvez seja a hora da gente começar a rediscutir isso e por isso o nosso programa se propõe a debater esse assunto. Nós entramos um pouquinho já na seara do Guilherme, que é psicólogo. Será que as pessoas querem realmente, elas gostam de ver a desgraça dos outros, elas se identificam de alguma maneira ou então, sei lá, ficam rindo, ficam se locupletando pelo outro que teve a sua casa incendiada, teve a sua família assassinada. O que é isso? Como é que funciona essa mente humana, Guilherme? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Não tem como negar que isso choca o ser humano, né? Porque geralmente tu vai noticiar algo que não é, aparentemente, não é tão corriqueiro e tão comum. Então, se a natureza, se tu fores ver o número de violência que tem no dia a dia ou assaltos, mortes e o número de pessoas, por exemplo, que leva a criança, acorda a criança, leva para a escola, faz o bem, é assim, é massivamente maior o número de pessoas que faz o bem do que faz o mal. Então, alguém que faz o mal, por exemplo, vai chocar, ou no caso de uma violência, numa catástrofe ou algo desse sentido. Mas aí que está a questão, o chamar atenção, primeiramente, não quer dizer que a pessoa goste daquilo ou não. Aquilo vai ativar uma parte no sistema nervoso que vai dizer, opa, estou alerta, luto ou fuga, o que é que eu tenho que fazer? E aquilo causa uma ansiedade interna na pessoa. Mas isso não quer dizer que aquilo ou vai fazer bem ou que ela goste daquilo. Agora, qual é o problema na nossa sociedade hoje? Ou seja, a nossa sociedade se acostumou com esse estresse. Então, tu vive num estado de estresse, então tu acha que é normal ficar agitado, tu acha que é normal ver a morte, tu acha que é normal ver a desgraça. E a gente fica achando que essas notícias negativas, que são minoria que tu falaste, ainda são a menor parte, né? A desgraça, o errado, o torto, ainda é a menor parte da sociedade, pelo que tu dissesse, né? Mas parece que é a maior. Parece que é a maior e é vendido como a maior, mas isso também causa um outro resultado que é a descibilização. Então, se transforma normal. Então, isso aumenta até a violência, aumenta o caso de agressão em casa, aumenta casos de assaltos e outros tipos de coisas ruins, né? Por que, Guilherme? Isso tem um impacto. Porque com medo, uma sociedade com medo é mais fácil ser controlada. Aí tem um outro aspecto também. É, aí já tem um outro aspecto, né? Quando tu coloca o medo na pessoa, tu tem como vender algo para tirar ela do medo. Então, entra um interesse econômico ali por trás, né? E, geralmente, nos meios de comunicação de massa, tem um interesse por trás, tem um interesse econômico. E sem falar nomes, né? De empresas ou grandes meios de mídia. É porque tem interesses econômicos, tem interesses políticos, ideológicos. Sempre há interesses. Exato. Mas o que eu acho que é importante nesse momento também é ver o propósito. Qual é o propósito da comunicação? A comunicação é só transmitir uma informação? Na verdade, a comunicação é muito mais que isso. Boa questão para a Valéria. A Valéria é um nascedor da comunicação, né? Lá no início dos primeiros, o jornal de Gutenberg, o primeiro, a imprensa. Qual era o propósito da educação? O propósito era divulgar o conhecimento. 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 Quando o Gutenberg cria a prensa, ele dispara um novo processo na sociedade. Os chineses antes criaram jornais, uma espécie de jornais que inspiraram o Gutenberg de papiros. É, o que circulava. Já era isso, o sabedoria. Já era, mas a multiplicação, a reverberação do conhecimento na sociedade se dá com a criação da prensa por Gutenberg. E isso é um marco inegável no jornalismo. O que a gente não pode perder de vista é que a função social do jornalismo é transmitir informação. Agora, o que eu não posso perder de vista também é que as pessoas têm direito de serem informadas daquilo que está acontecendo. O jornalismo, ele é um elo entre a sociedade e os acontecimentos. E ele tem como função social promover consciência política, cultural, criar um espaço, um território para desenvolver a cidadania. Então, não é que eu vá aniquilar todo o noticiário negativo. Esse equilíbrio é necessário. Eu posso muito bem trazer uma informação negativa, uma história trágica, mas a condução posterior a isso, o reverberamento dessa informação, aí é que eu entro com a construção do positivo. Até porque as pessoas não querem só o negativo. A gente acha que elas querem, mas elas não querem. Tanto que existem estudos que mostram e apontam para isso. Sim, nós apontamos um aqui no começo do programa. E se vocês acham aí em casa que nós estamos falando sobre unicórnios, sobre um mundo completamente ilusório, não, ele existe e já está sendo experimentado. O jornalismo português está fazendo uma experiência de jornalismo positivo. Uma TV inglesa aumentou a sua audiência em 40% de audiência, mudando a sua pauta positiva. Claro que não mudou em duas semanas. Foram três anos de trabalho. Nós temos um portal em Brasília, só notícia boa, que era o Rinaldo, o rapaz, o colega nosso da Band, que saiu, cansou de apresentar notícias negativas, ele cansou, largou e foi abrir um site e há quatro anos esse site é sustentável, tem patrocinadores. Ano passado, inclusive... É um meio de comunicação normal, comercial. Eles foram premiados, ano passado, no final do ano passado, teve um fórum de comunicação em pauta positiva que aconteceu em Fortaleza, em novembro do ano passado, e eles foram premiados por essa condução junto ao jornalismo. E eles são 100% positivos. Tem um estudo também, de uns três anos atrás, mais ou menos, da Universidade da Pensilvânia, que analisou seis meses de publicação do New York Times e identificou que mais da metade das mensagens divulgadas no veículo eram positivas e as pessoas queriam por isso. Alguns estudos já nas redes sociais apontam que a maior parte das pessoas gosta e compartilha e curte aquilo que é positivo e quando vem aquela notícia que tu faz, pra que que alguém postou isso? Por que postar isso aqui acaba dizendo que não é aquilo que ela espera daquele ambiente, daquele lugar? Então, eu acho que a gente agora, como jornalistas, a nossa área precisa parar, parem as máquinas e vamos repensar. Até porque a sociedade está mudando. Exatamente. Depois tem um clamor das redes sociais aí que nós vamos falar no próximo bloco. Eu quero falar muito sobre essa questão do canal de cada um. Porque se o jornalista não faz aquilo que está contento do seu público receptor, as pessoas vão começar a fazer nas redes sociais. Estão fazendo. Já fazem direto. Agora, esse programa está muito bem dividido no seguinte sentido. A Valéria está botando um ponto no jornalismo que está sendo feito, que precisa de uma rediscussão, de um repensamento, vamos dizer assim. Mas não pode tapar o sol com a peneira. Não. Não pode deixar do ofício principal de ser jornalista, de informar e comunicar. Ok. Perfeito. Mas aí eu pergunto. A excessiva transmissão, a excessiva exposição a notícias negativas, aí estamos entrando numa outra seara, a seara da saúde, a saúde mental, prejudica ou não prejudica o ser humano ouvir tanta notícia ruim, Guilherme? Com certeza, né? Nós, hoje tem um estudo nos Estados Unidos, na Califórnia, no HeartMath Institute, e eles falam muito de coerência cardíaca. E todos nós, seres humanos, temos um campo eletromagnético que demonstra se a gente está equilibrado, não está equilibrado. E cada pensamento, palavra e ação afeta esse campo, e esse campo afeta todas as pessoas que estão no entorno. Então, tu imagina, tu está exposto um tempo inteiro a um campo de vibração negativa. Isso vai afetar não só como tu está no momento, mas como tu interpreta todos os teus eventos no dia. Não é simplesmente criar um drama para ti naquela hora e um mal, naquele momento mal físico, mas isso vai fazer com que tu olhe o mundo e a vida com aqueles óculos o tempo inteiro. Então, tu começa a interpretar daquela forma. Então, tem estudos comprovando isso? Tem diversos estudos, não só na parte de saúde física pessoal, de aumento de ansiedade, aumento de depressão e até mesmo algumas vezes causar a síndrome, aquela do estresse prostraumático. Ah, sim. Simplesmente por observar algo na TV, isso pode causar. Eu vi um estudo também, depois eu posso trazer aqui, depois do intervalo, à universidade exatamente, que isso causa até mesmo uma reverberação na saúde do jornalista que está exposto àquela notícia negativa e à violência excessiva. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, vamos a um rápido intervalo. Você participa aqui conosco pelo WhatsApp 984516352, já estão chegando mensagens. Você acha que o jornalismo pode ser mais positivo? Você acha que isso é utopia? Participe conosco, está aí na tela 98451635251. Na frente, se você estiver fora de Porto Alegre, já voltamos com o Debates TVA. A comunicação positiva e também a negativa estão no centro do nosso debate de hoje. São nossos convidados o criador do programa Bem Maior, o psicólogo Guilherme Barros da Luz e a doutora em comunicação Valéria De Luca. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, no Facebook da TVE e você pode participar. O WhatsApp é aí na tela 98451635251, na frente, se você for fora de Porto Alegre, já estão chegando mensagens aqui, saudando a professora Valéria De Luca, que é muito conhecida na comunidade universitária, né? Uma legião. Tem de fãs, hein, Valéria? É uma legião de alunos. São 15 anos dando aula e orientando alunos. A gente falava sobre o impacto da notícia ruim na saúde mental. A Michelle Gillan, que era a nossa colega lá na CBS News, também é outra que largou. Ó, a gente tem essas laudas aqui, essas pautinhas, né, pra gente se basear e tal. Ela largou a notícia em cima da mesa e foi embora da CBS News. Cansou de dar notícia ruim. E aí ela foi estudar psicologia positiva e escreveu o livro Broadcast Happiness, que infelizmente não tem tradução no Brasil ainda, né? Não, que eu saiba não tem ainda, não chegou. Exatamente sobre esses efeitos das notícias ruins e lá tem um dado muito interessante de três minutos por dia, de manhã você ouvindo notícia ruim, vai fazer com que você ao final do dia se sinta muito mal. Você vai relatar que o dia foi ruim e não sabe, não raciocina conscientemente, uma maneira consciente, de que foi também por essa exposição de notícias, de três minutos de notícias ruins de manhã. Então, eu quero perguntar pro Guilherme exatamente isso, além desses impactos, desses estudos que tu já trouxeste, o que que pode acontecer até mesmo as crianças que estão expostas a tablets, a smartphones, a TV ligada, aí vem a manchete do jornal. Tu pensa bem, a Associação Americana de Pediatria lança o que eles chamam de guidelines ou diretrizes do quanto uma criança pode ou não ficar exposta. Isso nos Estados Unidos ainda, né? E dependendo da idade, eles restringem totalmente, de zero a dois anos, por exemplo, não tocar nada de tablet ou TV. Eles, alguns anos atrás, colocaram uma meta um pouco mais elevada com relação até seis, oito, dez anos de idade, porque tem uma correlação direta com o número de horas assistidas de TV e comportamentos posteriores antissociais, até mesmo violentos e psicopatia. Então, por exemplo, crianças que assistiam mais de quatro a seis horas de TV por dia, tinha muito mais chance de praticar bullying na escola e mais tarde também de se tornarem aqueles que eles chamam de cons, pessoas que passam as outras pra trás. Puxa vida, hein? Então, tá diretamente ligado. Então, a mídia, a exposição da mídia, ela não tem o caráter só de informar, ela tem um caráter educacional. Ela é um eixo na sociedade, é extremamente importante porque cria uma consciência, vende uma consciência. Então, que consciência tu tá vendendo? Aí que eu penso, qual é o propósito mesmo, então, da comunicação? É simplesmente informar um fato? Não, a comunicação, ela precisa transformar a sociedade. Mas o que que tu quer transformar na sociedade? Tu quer trazer mais violência ou tu quer trazer consciência? Quer alimentar essa violência? Tu quer alimentar o egoísmo, a competição, ou tu quer alimentar o altruísmo, o fazer o bem? É, porque se sabe que existe esse processo de alimentação, né, Valéria? Nos anos 70, a imprensa britânica resolveu fazer um pacto de parar de noticiar suicídios, porque estavam muito altos os índices de suicídio na Inglaterra. Diminuiu, sensivelmente, isso foi adotado pelo resto do mundo, tanto que aqui no Brasil, nas redações, né, a gente tem o hábito de não noticiar o suicídio, porque ele alimenta o suicídio de outros. Porque, na verdade, também, às vezes, tem essas psicoses do cara se sentir mídia, né? Empoderado pela mídia, né? Vou aparecer, se eu me matar, eu vou ser objeto do noticiário hoje à noite. Sim, exatamente, aí acaba sendo achando que é o centro da atenção, que se precisa falar disso, se precisa, mas não necessariamente precisa noticiar a respeito, porque isso dá um incentivo a outras pessoas que se sentem sozinhas, que se sentem abandonadas, de fazer algo para aparecer, só que aí faz algo trágico. Valéria tem três filhos, que nem eu. Os teus três filhos colocam a mão no tablet, colocam a mão no... são pequenos, né? Oito, nove anos. Oito, nove anos. É quase impossível tu dizer não 100%, né? Mas o meu papel e do meu marido, como pais, como educadores, é controlar e filtrar e acessar aquilo que eles estão acessando para saber. É um exercício bem complexo, porque eles vêm da escola, todos os meus amigos fazem, por que eu não posso? Então, eu acho que é um padrão. É, então tu tens que saber conduzir a coisa também para não gerar problemas posteriores, porque dizer não 100% também pode ser um problema. Sim, eles recomendam em umas idades menores, principalmente, né? Mas até porque o conteúdo que existe hoje não é tão bom para as crianças. Se tu transforma esse conteúdo, talvez não tenha tanto problema de expor a um tablet, uma TV, um programa, mas tudo depende de qual é o conteúdo que tem ali. A questão é filtrar, né? A gente tem que ter um pouquinho de paciência e se dedicar a filtrar, ver quais são os melhores sites. O YouTube tem um YouTube Kids, que é muito bom. Você coloca na pesquisa, não vem absolutamente nada de conteúdos adultos. Vem só, realmente, coisas feitas para as crianças. YouTube Kids, fica a dica aí para quem é pai e mãe. O problema é que eles são muito mais rápidos do que a gente. Eles vêm com dois chips. São, é verdade. A gente... São dois chips. Nós somos analógicos, eles são tecnológicos e então eles são muito rápidos no uso, no manuseio e no acesso. Então, blindar é um processo também bem complicado. Mas aí conversando, diálogo, fazendo eles entenderem que aquilo é importante e é mais adequado para a idade deles. Mas para ter o diálogo, tem que ter o contato pai e filho. Para ter o contato pai e filho, ele não tem que estar no tablet. Tem que estar ao vivo. Então, essa é que vai fazer a diferença, na verdade, na educação, até mesmo para a criança saber o que ela vai filtrar na TV. Porque se não, qual é a educação que ela tem? Vai ser a TV, vai ser o tablet, vai ter a mídia social. Se ela tem o contato com os pais, se tem contato com o professor, até mesmo na sala de aula, de encontrar, de olhar no olho, ela também vai poder aprender outras formas, vai poder aprender a se relacionar mais e, ao mesmo tempo, vai também ter um pouco mais de consciência para filtrar o quanto desse boom de informação ela pode utilizar ou não. A gente está falando muito de filtro agora no início desse segundo bloco aqui do Debate TVE e o jornalista hoje está quase que não produz notícia. Porque a notícia está no Twitter, a notícia está no Facebook, está nas redes sociais, as pessoas produzem notícias e aí tem muito fake news, tem notícia falsa. E aí o nosso papel está sendo de filtrar. É mais um trabalho de curadoria do que de produção de notícias, tu não acha, Valé? O processo mudou um pouco com as redes sociais e com o acesso ao celular, né? Porque antes quem fazia a informação era o jornalista. Ele definia, fazia filtragem e colocava. Hoje a gente tem a sociedade mandando mensagem, mandando a sua contribuição, passando pelo acidente, registrando todos os nossos canais. Fotografando? Eles têm fontes, eles têm caminhos para esse jornalismo mais participativo, como a gente diz, mais cidadão. Então, na verdade, hoje o nosso papel é olhar tudo isso e não esquecer da nossa função. Porque provocar emoção é uma coisa muito fácil, difícil é informar com profundidade. E isso requer pesquisa. Então, eu não posso cultivar um noticiário sensacionalista, violento, em detrimento de uma análise profunda. Então, eu acho que está faltando um pouco daquele tradicional, o jornalista mais tradicional, que vai a fundo, que checa, que busca, que verifica-se e vê se aquela é a melhor forma de apresentar aquela informação. E isso a gente tem nas teorias da comunicação, a gente aprende na faculdade, só que a gente não está conduzindo da melhor maneira. Se a gente parar para pensar, o jornalismo, ele se empodera da década de 70 para cá, com o regime militar, como a grande via, a grande alternativa de buscar, de redemocratizar a sociedade. De investigar, de apontar. De investigar, de buscar. E ele se empodera nessa relação de mediação entre o acontecimento e a sociedade. Talvez está na hora dele retomar essa posição e trabalhar mais em profundidade. Porque a gente vê muita coisa que realmente é difícil de aceitar. Mas, dependendo do nível onde eu estou, acaba sendo aquilo que a pessoa acaba consumindo enquanto informação. Enquanto a gente conversa aqui e debate, os comentários dos nossos telespectadores aparecem na tela, outros vão chegando aqui. Mas tem pergunta, né? Tem pergunta, a gente pode botar na tela a pergunta aí para fomentar o nosso debate TVE. Seguidinha vem a pergunta aí. E você continua participando aqui pelo 984-515-6352. 984-515-6352. Estão te mandando abraços e mais abraços, Valéria. Mas olha, que sucesso! Estão perguntando sobre o jornalismo investigativo. Se o jornalismo investigativo, ele pode ser de alguma forma positivo. Já dou crédito aqui da pergunta enquanto tu vai respondendo. O jornalismo investigativo, ele pode se transformar num jornalismo positivo? Ele pode ter um viés positivo? Todo jornalismo deve ser, por essência, investigativo. Essa ideia de checar e rechecar a informação deve ser uma constante na prática do jornalista. O que a gente vê hoje é o uso da informação de forma aprofundada e a gente chama que é investigativo. Eu acho, sim, que ele é necessário. Agora, as redações precisam dar conta do trabalho que dá uma reportagem em profundidade, de uma reportagem investigativa. E eu não posso ter uma redação saturada e sem espaço para isso. Se a gente parar para pensar, como é que tu tens hoje a notícia? De onde vem essa notícia? Qual é a fonte que essa notícia... De onde vem a fonte dessa notícia? Então, todas essas variáveis que estão ao redor do fato precisam ser consideradas. E a gente sabe que tu está na redação e tu tem quatro, cinco pautas para fechar. E que muitos jornalistas que apresentam reportagens em profundidade acabam fazendo junto também o buraco da rua, o assalto na esquina. Então, na verdade, é preciso repensar também os processos dentro das redações. E uma coisa interessante, como é que eu convenço o meu editor que uma pauta positiva é uma pauta que deve entrar no jornal daquele dia? E à medida que for investigativo esse jornalismo, denuncia, traz à tona a lama, mas aponta as soluções. A sociedade acho que espera isso, né? Acho que sim, claro. Como uma via alternativa, né? O bom jornalismo é apontar as soluções. Um jornalismo que gere consciência. Já que nos deu esse poder... Que ouça a própria sociedade para trazer essas soluções. Exatamente. Se deu esse poder ao jornalismo, então que agora a gente assuma essa condição. Mas a gente não pode perder de vista que tem as instituições que são específicas para isso, né? Nós não julgamos, não condenamos, nós informamos. Isso é uma coisa que não pode se perder de vista também. Verdade. Mas o ser humano gosta de problema, né, Guilherme? As pessoas adoram problema, vivem na base do problema. Eu vou te dizer uma coisa, é que está tão acostumado com o drama e viver no drama que não tem nem vislumbre, às vezes, que pode viver de uma outra forma. É o sofrimento conhecido que a gente fala nos programas, no programa Em Maior. A pessoa está tão acostumada com aquele sofrimento que ela se abraça naquele sofrimento e ela tem medo de sair daquele sofrimento para algo novo. Então, ela fica num hábito, não, é assim a minha vida, eu estou cansada, é melhor eu lá colocar minha pílula para dormir do que eu, de repente, buscar uma outra via para me equilibrar. Então, a gente pode ver, assim, também passa por uma parte de consciência. Mas eu acho que muito, e agora voltando um pouco do que a doutora Valéria estava falando, e não sei se eu vou aprofundar muito nesse momento, mas qual é o propósito da comunicação e do jornalismo? E eu acredito que nesse ponto isso é que tem que ser resgatado. Por que que se faz notícia? Por que que se informa? Por que que se apresenta o conhecimento? Qual é a intenção, né? Qual é a intenção disso? Simplesmente informar, mas informar para quê? Se você está criando alguma sociedade, está criando uma consciência, tem um objetivo, tem um propósito. E está se falando cada vez mais nisso, né? Nós estamos num mundo em transformação, né? Muita gente está falando em propósito. As pessoas, na época de crise, todo mundo fica dizendo o que que realmente... me motiva a trabalhar, me motiva a estudar, me motiva a viver. E é uma pergunta básica que poucas pessoas se fazem com relação ao que faz na vida. Uma pergunta de se fazer. Por que que eu estou aqui? Ou, qual é o propósito da minha vida? Se tu começar a questionar sobre o propósito da tua vida, o que que está fazendo aqui? Se tem um propósito de estar aqui com toda essa organização perfeita que é o universo, algum propósito deve ter. Se tem algum propósito, o meu trabalho, ele tem que estar alinhado a esse propósito. E eu não acredito que esse propósito seja perpetuar a violência, matar, egoísmo, passar para frente, corrupção, não se importar com os outros. Se a gente for ver o que a gente leva da vida, é sempre a bondade, o fazer o bem, o altruísmo, a realização, o companheirismo, a conexão. A gente está aqui para se conectar. E o jornalismo faz isso, conexão. É, não tem só problema na vida, tem solução para os problemas. E também, mesmo que você não precise ficar só pensando em problema nem em solução, você pode pensar sempre no que aconteceu de bom com você no dia. Assim, a psicologia positiva é que trata a felicidade das pessoas. Trata a felicidade. A felicidade não só trata a felicidade, mas aumenta no sentido, conduz a pessoa a expressar o lado positivo. Nós temos inclinações para os dois lados, mas a essência do ser humano, ela é bondosa. Tem um pesquisador, Dacher Keltner, da Universidade da Califórnia, Berkeley, no Greater Good Science Center, que chama. Ele fala, o ser humano nasceu para ser bom. E, na verdade, ele vai se afastando da sua natureza. Bom, nós vamos a mais um rápido intervalo. Já voltamos com o próximo bloco, Debates TVE. Continue mandando a sua pergunta, a sua participação, pelo WhatsApp aqui da TVE, que é o 984516352. Coloque o 51 na frente. Você manda a sua contribuição, nos provoca aqui que nós vamos tentar não resolver todos os problemas do mundo, mas vamos tentar melhorar um pouquinho esse mundo. A gente já volta aqui com o Debates TVE. Você já se pegou dizendo que não assiste mais a um noticiário cheio de histórias ruins, de notícias pesadas? Você acredita que os noticiários poderiam ser mais propositivos? No debate de hoje, aqui na TVE, nós estamos discutindo a comunidade, a comunicação positiva com os nossos convidados, o criador do programa Bem Maior, psicólogo Guilherme Barros da Luz, e a jornalista, doutora em comunicação, Valéria Deluca. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, também no nosso Facebook. Você pode participar pelo WhatsApp 984516352. 984516352 está na tela e eu vou já direto para a participação dos nossos telespectadores. O Júlio Sortica, que é nosso colega jornalista, é um grande veterano, experiente jornalista, né? Ótimo assunto, pergunto, a pauta catastrófica é a orientação do dono da emissora ou opção dos jornalistas? Pergunta pesada que só pode ser respondida aqui na TVE. Só na TVE que você pode falar desse assunto, né? Olha, é uma pergunta difícil de responder, porque se a gente parar para pensar, existem muitos interesses, né? Que não podem influenciar no trabalho da redação. Porque, na verdade, a função do jornalista, né? E uma pauta positiva, ela tem que disparar e promover a cidadania. Ela tem que construir a consciência política, ela tem que dar chance e oportunidade, a partir do conteúdo que é veiculado, para o cidadão ter autonomia e saber escolher. Eu posso te ajudar, Valéria? Claro. Eu acho que, sim, tem linhas editoriais na empresa. Tem linhas. Tem linhas que a empresa defende e tem orientação, sim, dentro da redação para fazer tal matéria. Agora, tem também o costume, que tu já falaste aqui no programa, do jornalista, do padrão que ele está acostumado a procurar já, a tragédia e o sensacionalismo. Então, ele faz por conta própria. E tem muito profissional, muitos colegas da área, que estão largando a redação, se utilizando disso daí que tu tens nas mãos, que é a internet, que é um lugar de convergência, ali dentro eu posso ter o meu canal, eu posso ter a minha estação de rádio, eu posso ter o meu blog, eu posso produzir o conteúdo que eu quiser. Quantas iniciativas, não é? De patrocínio coletivo para determinadas pautas, aquela pauta que a sociedade quer ter. Tu sabe que no IPA nós promovemos muito a ideia do empreendedorismo no nosso aluno. Então, o trabalho de conclusão de curso é um plano de negócio em comunicação. Esse semestre a gente teve vários... Para que ele não fique mendigando uma vaga no mercado formal da comunicação. Ele sai com uma opção. A gente mostra para ele que existem os meios tradicionais, que existe assessoria, mas que ele também pode ser empreendedor. E o último semestre trouxe vários trabalhos onde eles propõem aplicativos, onde eles propõem empresas para financiamento coletivo de produção de conteúdo, onde eles são os meios. Ele é o canal, ele é o conteúdo que ele quer oferecer. E eu acho que isso é um caminho para a mudança e para a conscientização, quem sabe, dos meios tradicionais de comunicação. Está na hora de um reposicionamento. A Giane de Porto Alegre pergunta, vocês têm a percepção de que a mídia sensacionalista alimenta o grande público que tem menos acesso a outros meios de comunicação e com isso manipula o país com a máxima de que quanto pior, melhor para o governo? Exemplo, eles querem mexer no código penal e começam a minar esse assunto até a exaustão para forçar essas mudanças. O que eu acho, Guilherme? Eu gostaria de dar um exemplo de vida. Para quem não me conhece, eu jogava basquete profissionalmente antes, numa equipe de Franca, no interior de São Paulo. A altura tu tens. Está justificado. É. E naquela época, sem dar nome aos bois, a liga de basquete estava fechando um patrocínio com uma grande emissora. Fechou esse patrocínio com a grande emissora, a grande emissora tinha participação em todos os patrocinadores que a liga fechasse. Então, ela teria 30% do lucro em todos os patrocinadores que a liga fechasse para o campeonato. O que aconteceu? Essa emissora, antes de fechar esse contrato, não postava, não noticiava nada de basquete. Na mesma semana que fechou o contrato, entrou um personagem num programa para jovens, à tardinha. Num reality show, as provas eram de basquete. Num outro programa, mais à noite, que era de desafios com famosos, também tinha uma prova de basquete. Que coincidência. E coincidentemente também, no intervalo de um jogo de futebol da seleção brasileira, uma pessoa noticiou e falou sobre basquete. Uau! Puxa vida. Que interessante, né? Que movimento, assim, né? Que aconteceu de repente. Colocaram um personagem numa das novelas que jogava basquete. E o mesmo aconteceu com o MMA. Então, você está noticiando, você está fazendo o quê? Você está manipulando. Você está manipulando uma população para o teu interesse econômico. Aí, volta do propósito do jornalismo. Qual é o teu propósito? É enriquecer o teu ego, o teu lucro? Isso aí vai causar um fim da nossa sociedade. E aí, a gente expande. Qual é o propósito do dramaturgo, né? Do cara que escreve a novela. Do dramaturgo. O cara que dirige entretenimento em televisão. Enfim, Valéria, por favor. A gente sabe que isso é uma coisa que a gente estuda desde o primeiro semestre na faculdade, né? Nas teorias da comunicação, tem uma linha de pensamento que trabalha a ideia do agendamento. Que a médio e longo prazo, os meios de comunicação de massa, eles não te impõem o que falar, o que dizer, mas eles influenciam a partir de um fluxo contínuo de informação aquilo que tu vai pensar e aquilo que tu vai dialogar. Então, ele acaba interferindo na tua agenda a médio e longo prazo. Então, esse pipocar de informações do basquete, ele segue uma linha. Nós vemos isso nos casos de grande repercussão. se vai à exaustão. Até que surge um outro, né? Só que tem uma outra teoria da comunicação, mais especificamente jornalismo, do newsmaking, que nos lembra, né? Nós, jornalistas, somos formadores de opinião, temos uma responsabilidade importantíssima perante a sociedade, nos colocamos neste papel, nos empoderamos deste papel e temos que fazer a filtragem. Voltamos ao assunto da filtragem, né? Afinal de contas, o que eu vou escolher para entrar no ar e o que eu vou dizer não, isto não entra no ar? Olha o Nicolas Matos aí, o Nicolas Matos de Porto Alegre aqui na TV, no momento, na tela aí, está dizendo, olha, não tenho mais TV. Há muitos anos. Só estou vendo esse programa de vocês porque eu estou visitando um parente. E aí, aquilo que tu falaste, se o telespectador, o ouvinte de rádio, o leitor de jornal, o internauta de internet, de redes sociais, se ele não estiver satisfeito com o conteúdo que nós jornalistas que temos, esse empoderamento todo está fazendo, estão fazendo, estamos fazendo, ele simplesmente cria o canal dele e ele vai fazer jornalismo. E aí tem os youtubers hoje que estão ganhando rios de dinheiro fazendo uma... inclusive com patrocínio, né? Com dinheiro de agências de publicidade e que isso é uma preocupação para as emissoras também porque está se perdendo também isso, né? Ou seja, estão fazendo praticamente uma TV paralela. Por quê? Porque talvez o jornalismo que está sendo feito hoje, padronizado do jeito que é, pode estar perdendo o sentido. Tu sabes, eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que tem espaço para todos e aí, claro, né? Vai muito da responsabilidade de quem está fazendo essa veiculação. A gente atende... A gente é parceiro do CIE lá no IPA no atendimento de um programa chamado Programa Cidadania Talento.com. CIE, Centro de Integração Empresa Escolar. É um programa fantástico onde eles preparam jovens para o mercado de trabalho. E um dos dias, eles passam com a gente lá no IPA visitando um estúdio de rádio, visitando um estúdio de TV. E o que a gente conversa com esses jovens que têm de 15 a 18, 20 anos? A gente explica para eles o poder do que eles têm na mão. Que eles podem usar essa tecnologia a favor para reclamar e buscar alternativas para o seu bairro, para a sua rua, para a sua cidade, para se aperfeiçoar, para estudar. Então, na verdade, a gente precisa mudar a consciência e o entendimento do que serve a tecnologia, as redes sociais, a internet, o YouTube. Eu acho que são mais aliados se nós tivermos uma consciência neste sentido e exercermos isso com responsabilidade. E a gente vai acabar ajudando na promoção de um conceito de cidadania real. porque, afinal de contas, o Estado Democrático, ele só se dá quando se tem liberdade de expressão. O Adriano Fraga, de Canoa, só registrar aqui, que está nos perguntando o que nós achamos da atitude do Silvio Santos proibir a apresentadora do Jornal da Noite de fazer comentários, de dar opinião em cima dos acontecimentos. Adriano, agradeço a audiência. Vamos deixar para um outro debate, porque... Isso vale um programa. É, vale um programa inteiro, né? É óbvio que a linha editorial aqui, a TV é dele também, eu acho que tem um pouco disso, né, Valéria? Guilherme, se você não concorda com as regras de uma empresa privada, que tem uma concessão pública, mas é uma empresa privada, você também não precisa... Com fins lucrativos. Com fins lucrativos, você não precisa jogar esse jogo. Agora, claro, pode estar lá dentro e tentar transformar também, né? Transformar o seu ambiente. A gente volta sempre para um ponto que é de consciência. Propósito. Consciência, que é o que a gente está em crise na sociedade hoje. A gente está em crise de consciência e crise de ética. Mas isso requer mudança de comportamento. Exatamente. E cada pessoa, não é também colocar a culpa na mídia, colocar a culpa do outro lado, naquele político. Cada pessoa, ela é responsável. A mídia é um conceito muito amplo, né? Não é só mais rádio, TV, jornal... É que tudo isso de ruim... É site, redes sociais, é tudo isso. Não é uma invenção da mídia. Não é uma invenção do jornalismo. Sim. Né? Na verdade, o que está acontecendo é um efeito colateral de um sensacionalismo desacerbado e de uma falta de consciência, de uma falta de posicionamento. E toda mudança requer uma quebra de paradigma. Por isso, para que a gente consiga alcançar essa conscientização e esse propósito, como tu colocas, é preciso voltar e reorganizar. Guilherme, na tua opinião, está havendo essa transformação de consciência? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Existe uma vertente, óbvio, que, digamos, não é tão positiva, mas um lado benéfico disso é o que antes ficava embaixo dos panos, ninguém via nada, ninguém noticiava nada. Hoje em dia, vem à tona. Uma lama que está Então, isso quer dizer que as pessoas também estão cansadas da forma como era feita. Estão cansadas também de não serem tratadas bem, de serem passadas para trás, entre outras coisas. Elas querem uma vida mais equilibrada. Talvez ainda não saibam exatamente como demandar, como pedir, como fazer, como criar isso. Mas é uma necessidade que está pulsando em todas as pessoas. Quem não está cansado de drama? Até porque a nossa democracia, ela é muito jovem. A nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de imprensa, ainda é um processo muito jovem. Nós vivemos uma ditadura há poucas décadas atrás. Então, talvez, não se saiba ainda como fazer. E eu sinto que as pessoas, a sociedade está tentando. Ela busca alternativas aos poucos para fazer a mudança da realidade. Exatamente. Só para completar isso, mas uma coisa que muitas pessoas às vezes se enganam até mesmo como utilizar essa liberdade. Eu sempre aprendi algo que a liberdade, ela tem uma irmã gêmea. E a irmã gêmea é responsabilidade. Então, liberdade não é fazer tudo e pode tudo, que é o que está acontecendo muito hoje. Ah, eu tenho liberdade de expressão, eu posso fazer o que eu quiser. É verdade. Ou posso noticiar o que eu quiser, independente do impacto que tem. Na verdade, não. Na verdade, quanto mais livre internamente eu sou, mais eu vejo o quanto eu sou responsável por tudo que eu faço, tudo que eu penso, e tudo que eu ajo com as pessoas que eu estou, com quem eu noticio, com a minha família, com o meu filho, com meus amigos, com todo mundo. Isso reverbera, isso a física fala, reverbera uma energia que todos nós estamos conectados. E contamina. Contamina. É um campo que a gente tem aqui. Nós estamos quase no final do programa. Deixa eu contemplar alguns telespectadores a mais aqui. O Raul de Viamão disse que assistir notícias, será que não poderia deixar as pessoas mais atentas, com reportagens, por exemplo, que alertam contra falso sequestro, contra golpes. A gente já falou isso aqui. É uma forma de tratar a notícia ruim de uma maneira positiva. Você dá a solução, você alerta as pessoas. É quase que um serviço. Eu considero um serviço você chamar atenção e não ficar explorando. Por exemplo, o avião cai, tragédia, ok, tem que noticiar. Aí, uma matéria positiva, uma reportagem positiva pode ser você dar dicas de cuidados, de alertas, enfim, de prevenções. E até gerar investigação em profundidade para entender o que aconteceu, mas não daquela forma sensacional. Aí que está. Espetacular. Aí a mídia vem e se explora. Os dez maiores acidentes trágicos da história da aviação. E a forma como você está passando a notícia, ela muda completamente. O que não se pode confundir é o conceito de positivo com otimismo barato e simpório. Já quero que eu fale sobre isso para fechar aqui, mas o Félix Fischer diz o seguinte, ele é graduando de publicidade e disse a pauta negativa tem o maior espaço no jornal por ter maior capacidade de agendamento do espectador. Falamos isso no início, né? Será que as pessoas querem isso? O César de Porto Alegre diz que além de servir como exemplo de como agir para combater a violência, mesmo caso aí, a notícia trágica me faz sentir bem, diz o César, pois nesse momento estou seguro, que bom que não é comigo. Aí é muita crueldade do César, né? Esse tipo assim, é o egoísmo, né? Não vou julgar muito o César em si, brincando, né? Nós também pensamos assim. É tipo assim, eu me sinto bem porque o outro está com fome. Hoje em dia a gente dá parabéns para as pessoas, né? Quando, ah, que bom que tu fosse assaltado, mas só te roubaram o celular, só te roubaram a bolsa e te deixaram vivo. A gente está aplaudindo, né? E tem um pouco disso assim, Bah, que bom que não foi comigo. Mas é a banalização que faz isso. É o egoísmo também, né? É a banalização desse tipo de notícia e de informação é que faz isso. Nós só temos um minutinho, Valéria, me diz o seguinte, pauta positiva não é só ser otimista, é isso? Não é só ser otimista. O otimismo é uma parte da pauta positiva? É uma parte, pode ser um disparador. Eu acho que a pauta positiva é dar espaço para as boas iniciativas, é buscar qualidade de vida, é buscar paz, é buscar cidadania, é buscar o reconhecimento que a nossa nação está pedindo, está implorando, a nossa sociedade está carente. Então, a gente precisa também trabalhar nesse sentido. Guilherme, transformando a mídia, a gente pode transformar as ideias das pessoas e transformar a sociedade? Com certeza, a mídia impacta todas as áreas, passa por todas as áreas. Então, hoje, não tem como não impactar uma transformação social e é extremamente necessária. E tem uma palavra que a comunicação positiva pode auxiliar e o jornalismo pode auxiliar e a educação pode auxiliar que é equilíbrio. Então, a positividade não é só o otimismo. O otimismo traz benefício de saúde, mas, na verdade, a gente tem que buscar esse equilíbrio. E será que a gente está encontrando esse equilíbrio para que daí sim no nosso equilíbrio a gente possa olhar para além do nosso umbigo, e olhar para o outro e fazer alguma coisa para transformar? Bom, sabe aquele passarinho que leva uma gotinha para a floresta incendiando? Acho que nós fomos esses passarinhos hoje levando essa gotinha e iniciando um pouco dessa discussão. Comunicação também é educação, né? Nós não podemos esquecer isso. Muito obrigado, agradecemos aos nossos convidados aqui do debate TVE. Vamos propiciar um novo momento, certamente, aqui na programação da TVE para discutir a comunicação positiva. Aos nossos convidados, muito obrigado. a vocês em casa, a seguir tem o Jornal da Cultura. Boa noite, bom fim de semana. Fim de Voo Jornal do Jornal do